O que é isso? O que é isso? Mas brincar com os amigos está ficando pra trás Jogar é se concentrar Brincar é correr e pular Jogar é kkk Brincar é gargalhar É hora de parar pra pensar Desliga um pouco esse celular Sai da tela, vai correr e pular Tudo tem hora, razão e lugar E agora é hora de brincar I tried to show you how I felt